Sou id por não amar mais meu pai? Certamente que sim. Ih, trinta de família. Se é id, eu não sei. Mas que vai precisar de terapia, vai. Quando eu falo isso, eu sou louco? É bastante. Não tem como se desvincular de uma vez por todas, assim, sem... Vamos ver, depende da situação, né? Não, vai ter uns tremelíques na cabeça. Não tem como, não tem como. Tô falando, enfim, não vou falar de mim, não. Vamos dar uma olhada nessa história aqui, que é a história dos seguidores. Quer mandar? Manda aqui pra gente. Mas, primeiramente... Isso aí. Segundamente... Oi, Franklin Su, tudo bem? Espero que sim. Sou muito fã de vocês e assisto a todos os vídeos do canal. Amo as covinhas e sorrisos do Franklin. E a voz calma da Su mesmo é a combinação perfeita dos vídeos. Amo a conexão de vocês. Que Deus os abençoe sempre. Deixa eu mostrar a covinha aqui, ó. Ah, pronto. Exibido. Isso daqui causa um estrago para as mulheres. Exibido, olha. Com a mulher. Tá? Com a mulher. Só tem... Mas é verdade, amor. Sabia que foi a única coisa que ela disse que era bonita quando eu era feio? Ai, pronto. É porque eu usava óculos e aparelho. Ela falava assim... Nossa, você me acha bonito? Ela falava assim... Adoro suas covinhas. Aquilo doía no coração. Lá que é de ser dramático, cara. Mas hoje eu entendo. É verdade. Eu tinha 15 anos quando passei por uma situação horrível em minha vida. A irmã da minha cunhada ia fazer uma festa de aniversário de 15 anos. Chamou minha irmã e eu para sermos suas damas de aniversário. Não era... Dama de 15 anos? Daminha? Eu nunca vi disso. É, não sei. Não, era a sua primeira opção na arquitrista. Na verdade, as amigas dela haviam desistido de serem damas por vergonha. Como já estavam perto da festa e já sabiam parte da coreografia, minha cunhada nos pediu esse favor e nós aceitamos para não deixar ela na mão. No começo, fiquei relutante em aceitar, pois não tinha dinheiro para pagar as roupas e nem comprar a sapatilha, pois meus pais são divorciados e sabem como é. É aquela velha história de pede para sua mãe, afinal você mora com ela. Minha mãe trabalhava muito para não faltar nada em casa, meu pai também. Mas, quando eles se separaram, isso de ter que pedir a um ou outro se intensificou. Por eu ter decidido ir morar com minha mãe e junto com minha irmã, ele não aceitou bem e até hoje fala que foi uma traição da nossa parte. Quando morávamos com ele, minha irmã e eu fazíamos tudo na casa e meus irmãos não ajudavam, pelo contrário. Eles sujavam tudo e ainda diziam que era nossa obrigação como mulher ajeitar a casa e meu pai permitia isso. Na época, eu tinha entre 12 e 13 anos e minha irmã é um ano mais nova que eu. Então, a gente já sabe. Já sabe que os homens não fazem nada, é mulheres que trabalham. E seu pai permite. Meu irmão, a esposa da minha cunhada, ficou de alugar para mim a roupa da festa. Até aí, tudo bem. O problema veio após isso. Como toda mulher, também sou vaidosa e inventei de pintar o cabelo, faltando um dia para a festa acontecer. No mesmo dia, senti que meu cabelo estava caindo mais do que o normal. Falei com minha mãe e ela disse que não era nada demais, que era coisa da minha cabeça. Que isso, que é literalmente a coisa da cabeça, né? Não é mais, porque está caindo, né, gente? No dia da festa, durante a festa, percebi que uma parte de cima da minha cabeça tinha um buraco e meu cabelo estava caindo mais rápido do que eu esperava. Meu Deus. E não era coisa da minha cabeça, era real, mas ainda era coisa da cabeça. Ai, olha só a piada. Como eu não queria preocupar minha mãe, eu escondi isso dela. Ela havia acabado de perder o emprego, eu não queria preocupá-la, mas não deu para esconder por muito tempo. Meu cabelo cada dia mais caía e com ele várias feridas. Contei para minha mãe e mostrei a situação. E ela, preocupada, me levou ao médico. Eu tive, devido à homônia, que contém na tinta, perdi 80%. Coitada. E estava igual uma boneca. Daquela de boneca, só tinha o cabelo em volta e era careca no meio, gente. Minha mãe cuidou de mim como pôde. Os remédios eram caros e ela não conseguia comprar todas. Gente, que isso? Pintar cabelo dá isso, gente? Não, é porque ela desenvolveu uma reação alérgica, né? Cara, eu nunca ouvi falar disso. Isso não acontece com frequência. É, então como mãe que engole o choro e vai, ela resolveu pedir ajuda ao meu pai. E disse que não ia comprar nada e que era para eu pedir ajuda ao meu pai jubileu. Minha mãe estava em um relacionamento com uma pessoa nessa época. Por fim, ele aparece lá em casa com uma sacola de remédios para piolho. Nada do que ele levou me ajudaria. Os remédios foram doados para não estragar. Ele não quis dar a receita, senão eu trocava pelos que eu precisava. Aquilo me quebrou. Sempre tentei ser uma boa filha. Fui criada no modo antigo, honrar o pai e mãe. Meu pai era o cara para mim, só que ali meu chão quebrou. Perdoei ele, mas não esqueci disso. Foram dois anos para me recuperar, cinco casinhas brancas diferentes e nenhuma vez ele comprou o que eu precisava. Me acompanhou nas consultas e quando ia me... Nem me acompanhou nas consultas e quando ia me ver, brigava com minha mãe. Essa parte da história fica mais delicada, mas... Que isso, gente? Já está delicada. Quando tudo isso passou, eu fui viver minha vida. Bem diferente dos jovens de hoje em dia, eu fui procurar cursos para fazer, já que meus pais nunca me matricularam em um. Meu irmão mais velho ficou morando com meu pai. Ia muito visitar minha mãe. Tinha vezes que ele ia sem ela estar lá, alegando que eu não sabia que ela não estava. Eu recebia, mas sempre dava um jeito dele ir embora logo, dizendo que tinha curso e tal. Eu não me sentia bem perto dele. Uma vez, em um almoço na casa da minha mãe, ele foi para o quarto e se trancou lá. Logo em seguida, eu fui atrás. Encontrei ele e cheira... Hã? Seu irmão? Meu Deus. Eu tinha tomado banho e ele pegou do cesto de roupa suja. Imediatamente, contei para minha mãe e ele disse que só estava pegando do chão e que eu estava vendo coisas onde não tinha. Eu disse, sou doida, mas não sou maluca. Que isso? Como eu não tinha como provar nada e minha mãe também, tão inocente quanto eu, não maldava. Isso não foi muito para frente. Logo, esqueceram. Eu não. Um dia eu fui visitar meu pai e aí começa o drama. Esse meu irmão me chamou para conversar, me levou na casa dele e você foi. Ai, não. Ele morava no segundo andar e conversamos. Ele sentou próximo a mim e disse, completamente nervoso, que estava apaixonado por mim. Que isso, gente. Eu não podia crer no que estava acontecendo. Ele disse que por eu ser brincalhona e doidinha, achava que podia dar certo e que ele queria tentar. Como assim? Ele disse que sabia que era errado, que podia ser o dêmon agindo na cabeça dele, mas ele não ligava. Ele queria que nós dois namorássemos, que o meu jeito seduziu ele. E quando ele foi visitar nossa mãe, eu atendi com a roupa colada no corpo. Era porque eu queria chamar a atenção da... Sempre isso, né? Gente, ele havia chego do nada lá em casa. Eu estava no banheiro e corri para atendê-lo, pois ele falou que era urgente. Eu disse que aquilo não seria possível, pois éramos irmãos. Depois desci e contei ao meu pai o que havia ocorrido e ele disse que ia conversar com ele. Contei à minha mãe e esperei para ver se meu pai ia conversar com ele comigo. Uma semana depois, saindo do curso, meu pai mandou um áudio de três minutos dizendo para eu parar de fofoca. Que eu estava inventando uma história muito pesada sobre meu irmão e que se eu continuasse, eu ia ter que me entender com ele. Pois, segundo meu pai, eu queria veridas... Eu queria veridas para o universo na família, entendi. Que isso? Fui para casa chorando, pois meu herói mais uma vez não me defendeu quando eu mais precisei. Isso já faz seis anos. E desde então não visito meu pai. Isso abalou muito comigo. Achava que eu tinha provocado isso. Meu esposo me ajuda muito a lidar com isso. Ele é uma das três pessoas no mundo que acreditaram em mim e que não me culparam. Sou criticada pelos meus irmãos por não visitar meu pai, mas não me sinto confortável lá. Espero que essa história possa alertar algumas pessoas, porque os sinais sempre estiveram ali. Mas por achar que era uma coisa da minha cabeça e não querer destruir minha família, ignorei. Bom, um beijão para vocês. Não se preocupem. Eu estou bem. Eu estou muito preocupado. Que bom que você está bem. Espero que publiquem minha história. Tchau da sua. Caramba. Eu vou mandar um tchau para você no final. Caraca. Não sei o que dizer. Porque, olha só, na minha cabeça... Posso estar muito errado, tá? Mas na minha cabeça, todos os documentários de pessoas que têm problemas, eles têm uma relação esquisita familiar, no sentido de... Não faz diferença para eles namorar a gente irmão, pai, mãe. Não faz. É muito estranho isso aí. Porque os sentimentos são confusos. Então, eu acho, na minha cabeça, eu acho que esse irmão tem uns parafusos. Tem alguma coisa... É, mas também não pode usar isso como desculpa para dizer que... Exatamente. Ele pode te forçar ou ficar em cima de você. Uma coisa é constatar que o negócio não funciona muito bem. Outra coisa, isso não é desculpa para nada. Agora, o que mais machucou a seguidora não foi o irmão. É, foi a atitude do pai. Foi o pai. Foi o pai. E aí, ela pergunta... Sou id por não amar mais meu pai? Ah, é assim. Acho que você está sentida, né? Não é id. Posso falar uma coisa triste? Vai. Talvez você ame e você não esteja conseguindo lidar. Não, mas é óbvio que ela ama. Você está muito frustrada. É isso. Então, você não foi id por não amar mais seu pai. Não é isso. Só que ela está ferida. É isso. É isso. Então, não existe id aqui. É ação e consequência. O que está acontecendo agora é consequência das ações do seu pai. É. E você só está sendo firme. Não acho que você tem que fazer a família feliz, não, tá? Pegar esse seu irmão e... Ah, está todo mundo... É. Não acho, tá? Não acho. Mas, nossa, que história. Coitada. Que situação. Que bom. Ela falou que está bem. No final, ela disse que está bem. Que bom. É, mas é muito chato. Porque a gente sabe que não é o que ela gostaria. Só que ela está magoada. Mas, ó. Não foi id, não. Não foi. Vocês acham que foi? O que vocês acham? Escreva aqui nos comentários, tá bom? E é isso. Beijo para vocês. E agora um tchau direto da sua. Ah, beijo para você. Tchau. Não, não foi igual, Sueli. Não foi igual, não? Não. Tchau. É, exatamente. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. E aí